As Minhas Asas Ouço as palavras guardadas em vão E que te arrastam Te daria tudo o que quiser Pois você é o que eu quero Vejo o meu sonho despencar Ou seja Alguém me salve Use as suas mãos pra mim Alguém me salve Como quiser Só o que importa é que você Vem pra mim Eu espero por ti Vejo o mundo esmagando seu coração Como uma onda sem direção E que me arrastar Te daria tudo o que quiser Pois você é o que eu quero Vejo o meu sonho despencar Ou seja Alguém me salve Use as suas mãos pra mim Alguém me salve Como uma onda sem direção Como quiser Só o que importa é que você Vem 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 Pra mim Eu espero por ti Eu espero por ti Alguém me salve Como uma onda sem direção Como uma onda sem direção Eu espero por ti 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 Muito obrigado por ter ouvido a nossa música até o final Não esquece de verificar se o sininho da notificação tá ligado aqui pro canal E me seguir nas redes sociais Os links estão aqui na descrição junto com várias outras coisas interessantes Valeu